Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método que você está pegando meia na canela roxa e laranja galera, é exatamente isso aí Estou com a conta do sorteio a mata político aí galera, a conta que vai ser sorteada em breve aí no canal para membros do canal, beleza? Então vamos lá, eu vou estar pegando galera aqui a meia na canela roxa ou verde aqui, tá bom galera? O método é bem tranquilo, tá bom? Mas a roxa verde não, perdão galera, roxa e laranja, tá? Galera, mas tem um requisito aqui, uma parada que eu preciso frisar para vocês Se você tiver essa máscara aqui, igual meu amigo Scott tem aqui, ou a do Krampus, a meia vermelha ou a do Krampus Quando você fizer um traje usando o método da máscara, se você tiver essa meia laranja ou essa roxa que eu estou, ou a verde O traje que tem ela some, tá bom galera? Então é interessante que vocês saibam disso Porque é o seguinte, elas são calças natalinas, a roxa, a laranja e a verde Por isso que quando você faz o método Krampus, o método da máscara do Krampus ou a meia vermelha Essa calça, o traje que você tem com essa calça vai acabar sumindo Tá bom? Então para você que não tem as máscaras moda de para criar trajes Você pode fazer tranquilamente esse método aqui, pegando essas meia na canela Depois até mesmo subindo para o modo diretor Como eu já estou aqui, já estou preparado para subir para o modo diretor Com a meia na canela, coloquei o sapato e a luva aqui E a gente faz os métodos de congelamento do diretor Ok? Mas enfim, vamos lá primeiro pegar o traje aqui E aí eu ensino a montar dessa forma que está aqui Tá bom? Galera, para fazer esse método aqui a gente precisa da ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui é o Scott, valeu parceiro, brigadão pela força Tamo junto, estou em uma sessão de convite E o serviço que a gente vai entrar vai vir aqui galera Start, GT Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar Vai vir aqui em missão competitiva Ou entra aqui no porco fardado Ou você vem aqui em um caminhão de problemas, tá bom? Vamos vir aqui no caminhão de problemas, tá? E aí a gente convida o nosso amigo para estar galera fazendo aí o método com a gente Tá bom? Aqui em roupas galera, a gente vai deixar Está escrito clássica, a gente vai deixar temática, beleza? Ó, meu amigo já está subindo para o serviço também O método é muito simples galera, muito simples, beleza? Eu vou confirmar as definições Vou clicar aqui para jogar Vamos esperar só aparecer ali É que o amigo entrou no serviço Agora sim, vamos colocar para jogar aqui Tá bom galera? E aí pessoal A gente aqui, na hora que aparecer aqui para a escolha dos trajes Né? Aqui ó, vai vir aqui ó Trajes competitivos A gente vai colocar escrito inseto aqui ó Inseto, beleza? Eu vou lá para o laranja Eu já tenho a roxa Tá? E aí é... Meu amigo vai lá para a roxa Tá ó, ele está lá na roxa E eu estou aqui na laranja Beleza? Só colocar aqui pronto para jogar Pronto, já é ela galera Tá bom? Agora a gente vai iniciar aqui Vai fazer um processo bem de boa Tá bom? Bem de boa mesmo E aí vamos cair por inatividade E aí vamos estar pegando o traje tranquilamente Funciona para o Xbox One E para o PS4 do mesmo jeito que eu vou mostrar aqui Tá bom? Então galera, aqui é o seguinte É... Galera, aqui é o seguinte ó Quando a gente vir aqui na sessão A gente aperta menu de interação Tá? Vamos vir aqui em estilo Vamos vir aqui em ação, né Dudu? É ação? Ação E vamos ficar segurando para a direita aqui galera Ou você clica 30 vezes assim para a direita Ou você fica segurando 30 segundos Também vai funcionar da mesma forma Então já é o tempo de você arrebentar no botão de like E compartilhar esse vídeo com seus amigos Nas redes sociais, no grupo do WhatsApp Se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí E ativa o sininho das notificações Para não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal Beleza? Ó galera, eu estou segurando aqui ó Seta para a direita assim ó 30 segundinhos Não precisa fazer contagem não Mas se quiser clicar 30 vezes para a direita Amém Também vai funcionar da mesma forma Tá bom? Mas segurando aqui ó A mais de 30 segundinhos ali vai dar certo Beleza? Deu o tempo aqui mais ou menos ó Nem contei Só estou falando aqui e estou fazendo Tá bom? Agora eu vou apertar o botão do Xbox Se você estiver no PS4 aí Aperta o botão PS E vamos deixar aqui cair por inatividade Beleza? Sem fechar o menu de interação Deixa o menu de interação aberto Como eu fiz aqui Tá bom? Então vamos lá galera Eu vou dar uma acelerada no vídeo Assim que tiver caído Eu já volto com vocês Beleza galera? Cai por inatividade aqui Confirma tá bom? E a gente vai cair na sessão com o traje Beleza? Galera e quando a gente chegar na sessão Olha aí ó Já estou com o traje Topzera molecada Então agora é muito importante Que você já pegue o traje E já Ó dedo Tava na sua sessão em público E já pegue o traje E já vamos aí galera Para É A loja de roupa aqui A gente tem que desmontar ele Tá bom galera? Vamos desmontar ele Pra não dar BO aí Beleza? Então vamos vir aqui É Na Sapato Tá? Vim aqui na loja Vamos vir aqui em tênis esportivo Vamos achar um laranjinha aqui Que combine Tá bom? Tem uns Zapatinhos bacana Ó Laranjinha ó Show Agora A gente vem aqui em blusa Vamos já meter Uma Camisa de corrida Pra gente poder subir Pro modo diretor Já vamos deixar o traje base aí Já pra fazer um traje Monstro Lá no diretor Com método de congelamento Que eu já trouxe aí No canal Fica ligado aí Não perde tempo Já vem E já faz as paradas Tá? Em camisas de corrida aqui ó A gente tem Algumas opções Pra gente deixar ó Daqui É Vamos focar na luva Ó a luvinha aqui ó Top Essa aqui ó Que é massa Tá bom? Combinando laranjinha ali Beleza? Já vamos vir aqui ó É Estilo Acessório Uma pra esquerda Já tira a máscara Tá bom galera? Aí pronto Aqui já é o traje base Pra gente subir pro modo diretor Meia na canela Top Com sapatinho laranja E assim você vai montar um traje Muito louco Né? Laranja Lá no modo diretor Tá bom galera? Vem aqui Colocar aqui laranja Vou salvar esse traje Tá? E aí pronto Tá bom galera? É Mudem o traje Tá? Não fica com traje Salve ele sem a máscara Faz do jeito que eu fiz aqui E assim galera Desse jeito aqui ó Dá pra gente subir pro diretor Fazer o congelamento Congela esse sapatinho laranja Ou se você quiser Não quer esse sapatinho Você pode subir descalço E aí achar um do tron laranja Lá com essa meia na canela roxa Tá? E aí congelar A meia na canela A luva E aí montar um outro tipo de traje Lá com colete laranja E tal Depende aí agora Da forma que vocês quiser Montar Beleza? Então o método era esse O Dudu caiu em outra sessão Com laranja Lá já me avisou aqui Tá bom? A gente é espalhado Cada um É com roxo né? Ele caiu em outra sessão Com roxo Então a gente é espalhado Quando a gente sai do lobby Ele tá em outra sessão E eu tô em outra Beleza? Galera Então é isso Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Valeu demais Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau